Eu escolhi saúde como qualidade de vida, porque eu vejo que ela é fundamental para que a gente possa ter todas as outras coisas na vida da gente. E as outras coisas do que eu falo é exatamente a paz, é o sucesso e é o amor em consequência de tudo isso. Então eu tendo saúde eu vou conseguir todas as outras coisas que na vida da gente são detalhes após a saúde.